O que é isso? Eu nasci há 10 mil anos atrás! Multiflapte Zoom! Não vai a lugar nenhum! Eu não tenho colírios ou óculos escuros! Ei, Alcapulano, vê se te orienta assim, dessa maneira, né? Chicago não aguenta! Eu vou ficar! Ficar com certeza, maluco! Beleza! Eu sou a mosca que pousou na sua sopa! Qual é, pessoal? Eu queria participar também! Parem de me enrolar! Senão eu vou... O que que tem aí no roteiro? Agora começa a briga entre vocês! Briga? Mas eu sou fraco em duelos físicos! Oba! Porrada! Pela falta de verba para contratação de dublês, essa cena de luta será substituída por onomatopeias! É! Eu sou fraco! Fazendo burro! É! Colosso da internet! Pode vir porque eu tô no longe da... Brrrr! Brrrr! Vamos! Tem que se lembrar de meu nome! Hum... Não lembro mesmo! Será que seu nome era... Hum... Guilherme? Não! Hum... Fran? É claro que não! Estrompúcio! Esse nome nem existe! Intervalo! Ih! Hahahaha! Eu vou contar uma piada pra vocês! Sim! Uma vez... Um rapaz... Ele tava conversando com o amigo dele... Aí o homem me derrubou assim ó... Ah! O que que aconteceu com você, cara? Porque tá triste, velho! Aí eu falo assim... Porra! A minha mulher, cara... A minha mulher está conversando... A minha mulher está maluca! Ela está conversando com o Laura Majora! A Majora! A Majora! O que ela falou? A Majora! 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 Ok, pessoal! Voltando em cinco... Quatro! Três! Dois! Um! Ação! Esse nome nem existe! Ah! Ah! Lembrei! Que era castes! Não, Fica Zord! Não fale em castiçal! Depois falam que loira aqui é burra! Como que é? A inteligente desse jeito vai continuar sendo estefe pra sempre! Shhh! Minha filha, vem cá! Sabe o que é isso, minha filha? Isso aqui é uma corda! Isso aqui é um soco! Como a censura do evento não permite cenas de violência, substituímos essa sequência de ação pela visão relaxante! Sim! O que é isso? Sim! O que é isso? A senhora é isso? Ah, não creio, minha gente Incrível como eu tô nesse grupo aqui Desde o começo E sempre fiz Anota aí Papel de maneta Boneco de olhinho do capeta O vaqueiro de senha Aí quando eu botei um tiquinho de destaque Um tiquinho assim, ó Um fiapinho assim, ó Vem um roteirista desse Pra me aloprar Pra me ajuntar Ah, mas eu vou ter meu momento de glória, meu amor Vai se vestir de havaiana e dançar ula ula? Não Se bem que é uma boa ideia, menino Eu ia ficar quieto, senhor Todo mundo pronto Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah 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 O vizinho estranho é capaz de sofrer de amor, João. Enfim, você sabe o que acabou de fazer, né? Sei não. Sabe esse pó que não estourou? Então? Ele destruiu toda a minha performance, meu filho! Era pro final ser bambu! Mas você estragou tudo, né? Acha que eu vou te dar um desconto? Só porque você é meu alter ego? Mas não foi culpa minha. Esses negócios são uma porcaria. É claro que foi! Por sua culpa, não entramos porquê! Vai pro cantinho ali pensando o que você fez, vai! Vai pra lá! Pô, sempre sobra aquilo merda. Que maravilha! Então esse era o maravilhoso plano que você escreveu pra mim, Skilber? O fricazoide se dando mal bem na última cena da peça! Então, eu não escrevi nada. Ah, eu sabia que não ia me trair, papi! Ah, não me toque! E quem foi, então? O Renato! Renato! Tem mais um personagem! Ah, sério, caras! Desisto, esse senhor é demais pra mim! Ah, eu vou embora, gente! Olha só, velho! Opa! Quer dizer, o Castiçal, foi ele quem escreveu. Que, a propósito, quem faz o papel dele é o Renato Bustot. Por isso, fez confusão. Ou seja, se é pra culpar alguém... Atenção, caravana do Castiçal. Vamos embora hoje. Não vai rolar ficar domingo no evento também? Vamos, todo mundo pra fila. Mas... Mas tinha o meu plano! Ah, deixa, fica pra próxima. Vem com a gente tomar um cafezinho. Ô, cabeçudo! Ainda não aprendeu não, filhote? Nunca fiz teatro. Vou te apresentar o teatro. Cochinha direita. Cochinha esquerda. Boca de cena. Procene. Rotunda. Não precisa besteira, hein? Platéia! E aí, platéia! Então, você sempre tem que sair pra esse lado, rapá! Eu quero batatas fritas com café. Eu quero batata-lo! Obrigado.